Presidente Associação Magistratura Judicial Timor-Leste relata na bela política e justiça da tribunal a laupar do regra no procedimento nebemagia. A mim, a ita, a bela, a la politização da justiça. Eu vou me ator o se Presidente Associação Magistratura Judicial Timor-Leste Antonino Gonçalves Baestel Iha Caicoli Ter Sane. Nedehan, Zui Siramos, tuir formação, estuda lei, não aplica lei, tuir regra nebemagia. Também, a bela, a toman, a la politização, ca julgamento, baema, iha praça público. A mim, a ita, a bela, a la politização da justiça. Quando a toman a politização da justiça, eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Então, eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Ensada que eu vou te dizer que eu vou te dizer, eu obtei na 3 mil potos do tribunal. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Então, eu vou te dizer que eu vou te dizer. a reformação, estudar leis, estudar o que aplica a lei do TGNB. Eu também tomo a politização, ou julgamento, e eu tenho a julga e a praça pública. A praça pública, eu tenho a ver a TCM e a campanha, e eu tenho a começar o julgamento. E eu tenho a Constituição, foco na árvore, o tribunal de julgamento, o todo, e o tribunal, e a ministra da Justiça. Os juízes serão, mas tem que ter esse voto em nome. E a polícia serão à investigação. E depois, já estou ao Ministério Público, muito bom Ministério Público, ralou a investigação, e depois, quando a investigação completou, ralou a acusação, o Ministério Público, ralou a acusação, ralou a tribunal. Eu tenho a polícia no Ministério Público, ralou a investigação, ralou a acusação, ralou a acusação, ralou a acusação, ralou o julgamento. Teresinha de Deus, STL News.